Jesus se fez maldição por nós. Seu sacrifício na cruz deu a qualquer ser humano a chance de viver em liberdade mediante a uma aliança de entrega e obediência. A santa ceia que representa o corpo e o sangue de Cristo oferecidos na cruz é o convite de Deus àqueles que desejam uma nova vida, das trevas para a luz, de maldição para a bênção, da perdição à salvação. Quem come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Neste domingo, 12 de março, a santa ceia do Senhor.